Eu vou me enxergar, me mando louco na parede Eu vou cantar tudo eu, pra nunca mais voltar Eu vou me enxergar, me enxergar, me enxergar, me enxergar Você só tem o coração, eu tenho a intenção Eu cresci mais o sonho entre mim, tô pronto a mão pra resistir Eu vou cantar tudo eu, pra você cada vez me conduz Quando eu peço em desistir, olho para te ser Eu vou me enxergar, me enxergar, me enxergar, me enxergar Nos seus braços eu, pra nunca mais voltar Eu vou me enxergar, me enxergar, me enxergar Eu não me enxergar, me enxergar, me enxergar, me enxergar Nos seus braços eu, pra nunca mais voltar Eu vou assistir um desenhado em ti Eu sou o senhor responde a seu intenso amor Pra me adiantar, mas não tem pra em mim Pra não dar mais pra resistir Quando a noite cai, tu és minha luz Quando a voz acaba, vem sem confundir Quando eu penso em resistir Quando eu partirei, eu vou me entregar Me abandonar, em testar com Deus Pra nunca mais voltar Eu vou me sore pra ele Me abandonar, em BS Pra nunca mais voltar Eu vou me entregar Me abandonar, em testar com Deus Pra nunca mais voltar Faz minha luz Começo a existir Vou me entregar Me abandonar Com o braço do Deus Pra nunca mais voltar Vou me entregar Me abandonar Nesse abraço do Deus Pra nunca mais voltar Vou me entregar Me abandonar Nesse abraço do Deus Pra nunca mais voltar Vou me entregar Me abandonar Me abandonar Nesse abraço do Deus Nesse abraço do Deus Nesse abraço do Deus Nesse abraço do Deus